Olá! Olá! Nós vamos falar sobre a musculatura facial, desde sua origem, inserção, nervos presentes e a sua função. Aqui podemos ver o maior músculo da face, que é o que? O ocipito frontal. Esse músculo possui dois ventos, frontal e ocipital. O ventre frontal, ele vai ter sua origem na pele da fronte, que está localizado aqui, no músculo do prócero, vai ter em relação ao orbicular do olho, corrogador e depressor do supercílio. Ele vai ter sua inserção na onerosa epicraniana, que vai estar bem aqui, e a sua função vai ser de movimentar o escão. Já o ventre ocipital, ele vai ter a orelha na linha da nuca suprêmica. Agora iremos falar de alguns músculos da região dos olhos. Primeiro será o músculo orbicular do olho, que ele é dividido em três partes. A parte orbital, a parte palpebral e a parte lacrimal. A parte orbital, ela possui a sua origem na parte nasal do frontal, no processo frontal da maxila, no lacrimal e no ligamento palpebral medial e no saco lacrimal. A sua inserção é no ligamento palpebral lateral. O músculo orbicular do supercílio, ele possui a sua origem na parte nasal do frontal e a sua inserção é no terço médio da pele, próximo ao supercílio. Ele possui a função de abaixar a pele da fronte e dos supercílios. O músculo abaixado do supercílio, ele possui a sua origem na parte nasal do frontal, na separação com a orbital, isso próximo ao músculo orbicular do olho. A sua inserção é no terço medial da pele no supercílio. A parte lacrimal do músculo orbicular, ele possui a sua origem na crista lacrimal posterior do meio do lacrimal e a sua inserção é no canalículo lacrimal da margem das pálpegas. E a sua função é fechar as pálpegas comprimindo o saco lateral e movimentando o supercílio. A parte palpebral do músculo orbicular, ele possui a sua origem no ligamento palpebral do saco medial e no saco lacrimal. A sua inserção é no ligamento palpebral lateral. A parte orbital do músculo orbicular do olho possui a sua origem na parte nasal do frontal, no processo frontal da maxila, na lacrimal, no ligamento palpebral medial e no saco lacrimal. Ela circunda como um esfícter o ádito da órbita. Agora vamos falar sobre a região dos olhos. Aqui existe um músculo chamado músculo orbicular do olho. Ele é dividido em três partes. A parte orbital, a parte palpebral e a parte lacrimal. Agora nós vamos falar de alguns músculos da região da orelha. Aqui nós temos a aurícula anterior, a aurícula superior e a aurícula posterior. Na aurícula anterior, nós vamos ter a origem na face temporal, a sua inserção na espinha da hélice, a sua inervação no ramo temporal e sua função é tracionar o pavimento da orelha para frente e para cima. Já na aurícula posterior, nós temos a origem no processo mastóide, no tendão do músculo esternocleidomastóide. Ele vai ter inserção na raiz da orelha externa, ele vai ter inervação no ramo auricular posterior do nervo facial e sua ação é tracionar o pavimento da orelha para trás. Agora nós vamos falar da aurícula superior. Ela tem origem na aponeurose epitrânica, a sua inserção é na raiz da orelha externa, a sua inervação é no ramo temporal e sua função é movimentar a orelha para cima. Eu vou falar dos músculos da região nasal. Então, vamos começar com o próximo, que ele tem sua origem no osso nasal e na cartilagem nasal lateral. A sua inserção é na pele da glabela e ele é inervado pelos ramos bucais do nervo facial. Ele tem a função de abaixar a pele da fronte e dos supercílios. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele tem origem no processo frontal da maxima. Sua inserção é na asa do nariz e lábio superior. Ele é inervado pelos ramos bucais do nervo facial e a sua função é movimentar os lábios, as asas do nariz, as bochechas e a pele do mento. O abaixador do século do nariz tem origem nas eminências alveolares dos dentes incisivos médios. A sua inserção é na cartilagem aular maior e na cartilagem do século nasal. A sua inervação é feita pelos ramos bucais do nervo radial e a sua função é movimentar a asa do nariz e com isso o nariz. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele tem origem no processo frontal da maxima. Sua inserção é na asa do nariz e lábio superior. Ele é inervado pelos ramos bucais do nervo facial e a sua função é movimentar os lábios, as asas do nariz, as bochechas e a pele do mento. Agora vamos falar do músculo nasal. Ele tem sua origem em duas partes. Na parte alá, que vem da eminência ao valorado dente incisivo lateral. E tem sua origem na parte transversa, que é da eminência ao valor dos dentes caninhos. A sua inserção alar é na asa do nariz e nas margens das narinas. E a sua inserção na parte transversa é na cartilagem nasal lateral e na lâmina tendinha no forno do nariz. Agora vamos falar sobre alguns músculos da região da boca. Aqui podemos ver o levantador do lábio superior. A qual tem sua origem na margem inferior da órbita, acima do forame infraorbital maxila e zigomático. Sua inserção é no lábio superior e da asa do nariz. Sua inervação é feita pelos ramos bucais do nervo facial. E sua ação é levantar o lábio superior e levá-lo um pouco para frente. Este é o músculo mentoniano, o qual tem sua origem na fossa incisiva da mandíbula e sua inserção no tegumento do queixo. A sua inervação é feita pelos ramos mandibular e bucal do nervo facial. A sua ação é elevar e projetar para fora o lábio superior e enruga a pele do queixo. Este aqui é o orbicular da boca e não é encontrado em todos os corpos. Sua origem é na parte marginal e na parte labial. Sua inserção é na rima da boca e sua inervação é feita pelos ramos bucais do nervo facial. A sua ação é o fechamento direto dos lábios. Aqui temos o levantador do ângulo da boca, o qual tem origem na fossa canina da maxila. A sua inserção é no ângulo da boca. A sua inervação é feita pelos ramos bucais do nervo facial. E a sua ação é levantar o ângulo da boca e acentuar o sulco nasolabial. A falta de sua origem na margem inferior da órbita, acima do forame infraorbital maxila e zingomático. Sua inserção é no lábio superior e da asa do nariz. Sua inervação é feita pelos ramos bucais do nervo facial. E sua ação é levantar o lábio superior e levá-lo um pouco para a frente. Agora nós vamos falar sobre os músculos da bochecha. O músculo bucinador é um músculo facial profundo localizado lateralmente à cavidade bucal que forma as bochechas. E atua de forma indireta na mastigação. Ele tem origem nos processos alveolar do osso maxilar e mandíbula. E se insere nas fibras do músculo orbicular da boca. E ele é inervado pelos ramos bucais do nervo facial. E tem a ação de movimentar a bochecha, assobiar, assoprar e manter os alimentos entre os dentes no momento da mastigação. Já o músculo risório é um pequeno músculo da face localizado próximo aos lábios, nas partes laterais do canto da boca. Ele tem origem na fáscia parotídea macetérica e tem inserção no lábio superior e no ângulo da boca. E apresenta como ação o sorriso falso. O músculo zigomático maior está situado superiormente ao músculo risório. A sua origem é no osso zigomático e sua inserção é no ângulo da boca. Apresenta como ação a retração e elevação do ângulo da boca no ato de rir. O músculo zigomático menor está situado logo abaixo do orbicular dos olhos e possui sua origem e inserção idêntica ao zigomático maior. Ou seja, sua origem é no osso zigomático e sua inserção é no ângulo da boca. E apresenta como ação a elevação do lábio superior expondo os dentes durante o sorriso. O músculo masseter encontra-se lateralmente na bochecha e anterior ao bucinador. Ele é um músculo da mastigação e possui origem no arco zigomático e inserção no ramo da mandíbula. Música 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 Música